3, 2, 1, GO! GearBest, loja online, onde vocês encontram celulares, tablets, fones, câmeras, teclados e muito mais. Bom rapaziada, tem esse teclado da Motospeed, é o CK888, vocês vão encontrar hoje na GearBest galera, por apenas 148,54. É isso aí rapaziada, por apenas 148,54 vocês vão adquirir esse lindo teclado e mouse pra vocês, beleza? É uma loja 100% confiável galera, somente na GearBest, o link está aqui na descrição do vídeo pra vocês adquirir esse combo. Passe lá e tamo junto! Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix. Bom rapaziada, estamos novamente aqui trazendo pra vocês mais um vídeo maroto galera de OMC2. Já quero chamar um forte barato de inscrito aí que tá sempre acompanhando os vídeos aí, meu muito obrigado mesmo rapaziada. Então galera, hoje a gente tá trazendo esse lançamento aqui galera, esse aqui é um Kaio Mileno 2, beleza? Sobre o chassi da Scania, é o K270. Já quero chamar um forte barato aí pro criador desse ônibus aqui, tamo junto. Luiz Matheus, é nóis cara, é nóis, só vamos hein? Galera, olha só, Expresso Maringá, essa aqui é uma das únicas skins galera, que tem aqui pro ônibus futuramente com certeza vai ter mais skins aí, tranquilo? Expresso Maringá, então já vou chamar um salsal pra rapaziada aí de Maringá, tamo junto. E bom galera, hoje a gente vai tá fazendo a linha 3737 código 10, vamos tá saindo aqui da estação Guilhermina, vamos até o shopping Arecanduva, tá? A gente tá com o horário previsto galera, pra tá saindo as 4 horas da tarde né, mais preciso 4 horas e 1 minuto, aqui já são 3h59, tranquilo? Galera, olha só que ônibus top rapaziada, show de bola hein? Galera, eu sofri cara, pra poder fazer esse ônibus funcionar meu, nossa senhora, que busão complicado rapaz, você é louco? Só que aí galera, ó, era só na letra E cara, é como se fosse na vida real mesmo galera, você coloca a chave, olha só, meu, muito top galera. Pra vocês aí que baixaram esse ônibus, então, só lembrando que vocês vão tá ligando o ônibus, a chave de ignição também na letra E, não é o, você aperta, geralmente eu aperto o N e depois eu aperto o M, então é na letra E pra vocês poderem tá ligando esse ônibus, tranquilo? Então por enquanto galera, esse ônibus aqui só tem no automático, que é mais né, tipo manual, esse ônibus aqui seria bem, ia ficar meio estranho né, no manual né galera? Esse aqui é um ônibus então, trucado, show de bola hein rapaziada? Vamos tá estacionando nosso ônibus ali galera, que a gente já tá praticamente no horário já Só tá aqui o freio de mão, vamos aqui abrir, fechar as portas né, vamos tá parando lá Então galera, é o seguinte galera, eu vou fazer uma coisa boa pra vocês aqui, se caso esse vídeo então galera, chegar a 700 likes Assim como chegar a 700 likes, eu abro uma live pra vocês marota, aqui no mapa Carrão City, tranquilo? Então vamos supor, se ainda chegar ainda hoje, até as 9 horas da noite galera, eu faço uma live às 10 horas da noite Hoje ainda, quarta-feira, eu faço uma live pra vocês, beleza? Assim como chegar a 700 likes aqui no canal Então galera, é muito rápido galera, meu, se vocês deixar aquele likezinho maroto, a gente bate o 700 fácil, beleza? Se caso bater hoje à noite galera, passadas as 9 horas, eu faço amanhã uma live maroto pra vocês, tranquilo? Então vamos lá, já tá começando aqui a entrar os passageiros Olha a rapaziada aí entrando, já tem uma mulher aqui ó, já tem duas mulheres, aí sim, nós vamos na presença de duas mulheres aqui hein Vamos tá dando uma rézinha aqui, será que vai também? Só a buzina aí que ficou meio estranha né, mas beleza cara, vamos tá dando uma rézinha aqui Beleza? Ligamos aqui o G27, deixa eu só ajeitar aqui Então galera, só um minutinho galera, a pedida aí então de um inscrito aqui do canal, que foi o Gabriel Vlogs Aqui ele tinha um forte abraço aí pro Gabriel Vlogs Ele pediu pra estar mostrando então as configurações do MC2 que eu deixo, vou estar mostrando aqui rapidinho Então a configuração, vou estar passando pra vocês aqui ó galera, eu deixo desse jeitinho aqui, beleza? Vou estar passando rapidinho pra gente não atrasar Aqui eu peguei mais ou menos a configuração galera, de um gringo tá? Então eu vi lá as configurações tal que ele deixou Tá tentando rodar em 60 FPS, então a gente deixou desse jeitinho aqui, tranquilo? Então vocês, vou estar passando aqui rapidinho aqui O tráfego eu deixei assim, aqui o fato rodoviário galera, eu deixei em 50% Mas tem a opção de deixar 100% só pra ficar bem pesado no carregamento, tranquilo? Então sobre aqui o G27 aqui, eu acho que não teria muito assim, lógica né? Mas aqui tem os botões que eu configurei, pra cada um tipo aqui tá configurado né? Só falta a terceira porta que eu não coloquei ainda Beleza Gabriel? Então essa aí é mais ou menos as configurações cara Desculpa aí se eu mostrei muito rápido, mas a gente pode estar mostrando mais um pouquinho os detalhes na live, beleza? Então vamos lá galera, ainda tá com um atraso de 2 minutos Mas a gente recupera esse atraso aí rapidinho né? Olha aí galera, embarcamos aí 14 passageiros Espero que vocês consigam ver cara, o display da quantidade de passageiros embarcada aí em cima Galera então eu fiz aí um upgrade aí no computador cara, eu espero que agora dê um pouquinho mais certo cara Da gente tá gravando em diversos mapas pra vocês aí Eu tinha um pouquinho certa dificuldade de tá gravando aqui no mapa Carrão City Mas agora que a gente deu uma arrumadinha no computador Eu acho que agora fica mais legal pra gente poder tá gravando aqui no mapa pra vocês aí Explorar aí bastante linhas aqui do mapa As configurações do computador estão aí na descrição do vídeo Ainda falta galera, eu tá colocando o gabinete Assim quando chegar o gabinete, então eu vou tá mostrando pra vocês aí fazer uma review Tranquilo? A rapaziada que sempre pede aí Falta apenas agora nós melhorar o nosso microfone né cara Eita Aí sim, tá com o ar condicionado ligado Temos aí 15 passageiros, temperatura aí tá de 15 graus Espero que não demore tanto o semáforo né Porque geralmente cara Eu nem vi galera, mais ou menos o tempo que é essa linha cara Se ela é muito longa ou não Tá passando logo aqui no meu celular Uma gameplay que saiu hoje também Caso vocês não viram galera Chuva intensa cara Que a chuva tava bem pesada mesmo cara Depois vocês dê uma conferida também galera Caso vocês não viram ainda Que saiu outro vídeo de OMC 2 Vamos passar esse semáforo aqui ainda Senão a gente vai ficar pra trás Os passageiros tá tudo mudo Olha lá, a mulher veio mas ela não quis entrar não Acho que ela veio com o ônibus tava lotado Mas o busão nem tá lotado cara Caiu, 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 caiu O celular caiu Eu pensei que aqui era ir de volta Mas aqui é um sentido único né E essas mulheres aí na porta aí não tá querendo embarcar os outros não hein As mulheres vão ter que sair aqui da porta Vamos lá Os passageiros tá pensando que tá lotado Mas é que essas duas mulheres que tá bem na porta do ônibus Elas vão acabar arrumando confusão E eu não falo nada Eu só observo E aí E aí E aí E aí Aqui são duas linhas que viram, a 37 e 37, o código 10, e a código 41. Também vira aqui, e tá, quase subimos ali em cima da calçada ainda, a gente vai ninguém não, né? Já vi que aqui pra ir um ônibus articulado aqui é complicado, hein galera? Tem algumas ruazinhas aqui que é embaçado pra passar um articulado, hein? Piorou bi-articulado. Ah, ainda bem que deu sinal ali bem. Ah, e aí? 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 Ah. E aqui? Ah, e aí? eu falei bem eu acho que eu ia parar né que se não não tinha nem parado eu quero saber por que que vocês estão calado é galera hoje só tá dando mulher aqui aí sim é agora sem nenhum homem aqui e é bom demais temos aí 24 29 e temos aí 28 passageiros embarcados em galera 29 aliás 29 passageiro vamos lá virar aqui A temperatura dentro do ônibus está de 16 graus. Aumentou um pouquinho a temperatura. Olha o ônibus aí. Ainda não está lotado, né? Tem 29 passageiros. Não está previsto aí capacidade máxima de 40 passageiros. O ônibus aqui cabe muito mais do que isso. Mas é mais ou menos o tempo que está previsto para a gente poder estar pegando. Eu não consegui, galera, colocar aqui para a fonte do ônibus. Aí ele ficou sem fonte, cara. Mas eu vou estar arrumando as fontes depois. As fontes desse ônibus aqui. O supermercado chama. Não adora a fonte do meu mundo. Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Eu vou te falar. E aí e cheguei que linha que é isso aí você a 3752 parece tá já é passando direto ali cara Se o passageiro vai vindo tá vindo né Nossa que decidi decidi é cabulosa essa aqui em seu busão tá lotado para subir aqui deve ser complicado em mania né de dar sinal praticamente em cima do ponto E aí galera temos aí 39 passageiros embarcados a gente vai lotar o busão aqui vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita, Clonio sofre um pouco na sub-ele. Nossa, o busão trocadão é muito louco, né, galera? Sério, olha ele breando ali. Show, hein? Segura! Pegou uma velocidade ali agora que é fabulosa, né? Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 rapaz ali galera olha o cara fez fazer deixa os semá fechar meu vamos passar aqui sair na moral e ela vai ficar por aqui né tá embaçado essa região aqui abriu e aí galera que não vai fazer aqui fizemos a loucura ali agora viu senão a gente não conseguiria passar de jeito nenhum nós vamos ter que virar aqui esperar que eu semáforo aí 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 compartilha com seus amigos aí cara que isso aí é muito importante beleza e deixe aqui na descrição o que vocês acharam dessa viagem de maneira maneira aí beleza temos ok em todos os pontos só chegamos atrasado no ponto final aqui mesmo beleza rapaz então meu muito obrigado mesmo forte para todos os inscritos e até uma próxima gameplay valeu falou fui aí